Olá, bom dia a todos os amigos que acompanham o canal Compunhação, estão na nossa rua aí, vejam aí, olha o mato que é aqui pessoal, vejam, vocês que nos acompanham aí, toda nenhuma em micro região, vocês que nos acompanham, que estão em outros estados, pessoas que tem um carinho pelo canal Compunhação, vejam só, esse local aqui gente, aqui eles planejaram para ser uma quadra esportiva, mas vejam só o mato que está aqui pessoal, olha só o matagal que está pessoal, então o que é que pedimos ao prefeito, senhor prefeito, vocês falam tanto em saúde, manda, manda roçar esse mato prefeito, olha secretário, vejam só a situação que está aqui, o local que seria a quadra esportiva, olha o mato que está aí na nossa rua aí, atrás da escola do sossego aí gente, olha o que pedimos aqui os moradores aqui, pedem um trator, para roçar aqui esse mato aí, para evitar dengue aqui, tendo em vista que as crianças brincam aqui, nesse lugarzinho aqui, toda tarde as crianças brincam aqui, aqui ó, aí vejam só o mato que está gente, na rua aí ó, vejam só aí ó, olha o matagal aí que está aí pessoal, então a rua inteira da rua projetada 4, está essa situação, vou mais a frente ali mostrar para vocês como é que está gente, olha o mato aqui que se encontra gente ó, mato para toda parte aqui ó, nossa rua aqui, então senhor prefeito, manda aí uma máquina aí, roçar aqui esse mato da nossa rua, lembrando a vocês gente, que 4 em 4 anos, a gente só o que vê é político aqui nessa rua, pedindo voto tá gente, mas quando passa a eleição, só se vê mato, essa rua necessita de calçamento, está vindo aí o Chico Velho, um dos moradores aqui da rua, é Chico, tá bom, o que é que precisa nessa rua aqui, para melhorar? Eu quero fazer a limpar a rua todinha e calçar, muito bem, a limpar e calçar, falou muito bem, aqui está, o prefeito manda uma máquina aí né, manda uma máquina que limpa tudo, é verdade, olha gente, o mato que está, estamos aqui atrás do colégio ó, para vocês terem uma ideia, como é que está lá, principal ó, dentro gente, olha o mato aqui lá dentro ó, e o que é que a gente pega também, o carro fumê que o prefeito manda, a secretária de saúde manda aí um carro, é, um veneno para matar o mosquito né, ou então, ou então a nossa rua aqui gente, valeu Chico, então a nossa rua está assim gente ó, atrás do colégio aí do sossego ó, a situação que está ó, vejam aí ó, descasso total aí, ó, os moradores aqui do basso seco pedem a limpeza da rua, pedem a remoção aí dos entulhos ó, ó, para que o mosquito da dengue não se prolifere tá gente, é, tendo em vista que a doença da dengue tem aumentado bastante no período inverno, devido ao mato, devido ao lixo, devido acúmulo de água, então ó, a falta de limpeza também ó, causa bem também tá gente, a falta de limpeza pública, o mosquito se espalha tá gente, e as doenças aumentam, aqui é só uma das ruas do bairro do sossego, atrás da escola municipal Hugo Napoleão, que se encontra nessa situação gente, mato pra todo lado, e os moradores aqui pedem ao senhor prefeito, doutor Helbert, que mandem urgentemente uma maca né, pra fazer aqui o rosto da nossa rua, pra evitar, portanto, o mosquito da dengue, olha ó, uma tristeza essa rua gente, por não ter saneamento básico, que era o mínimo que poderia ter, porque os políticos de 4 em 4 anos só prometem, e nada fazem, portanto tá aí ó, falta de políticas públicas, nas ruas do bairro do sossego, mato pra todo lado, lado, e o poder público, fecha os olhos, pra essa situação, direto aqui do bairro do sossego, os moradores pedindo aí, a limpeza da rua, pedindo também, o carro feminino, pra acabar com a situação dos mosquitos, canal cultura e ação no ar, em Niumo Piauí, pra todo o Brasil. E aí E aí Amém. Amém.